A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês são praticos no bloco e aí. Não tem como o calor. Não tem como o calor. Não tem como o calor. Aqui tem a luta. Aqui o sol é absente. Simpóstico. Eles são bem feitas. O sol é absente. O sol é se retornar. Ele está no lugar. Ele está no lugar. Ele está no lugar. É assim. e aí a eu eu E aí E aí E aí